O que vão dizer de nós? Seus pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares susurros com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar Dança comigo a nossa canção E flutuar Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar E flutuar Flutuar Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar Entre conversas soltas pelo chão Teu corpo teso, duro são E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão Um novo tempo pode vencer Pra que a gente possa florescer E, baby, amar, amar Sei de mim Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Eles não vão vencer Baby, nada a dizer Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É a nossa canção E flutua Flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar E flutua Flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar Como amar Como amar Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar Como amar Como amar Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar 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 Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar Ninguém vai poder Querer nos dizer como amar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto